Eu peço um minuto da sua atenção e pedir também a sua solidariedade. O que aconteceu? Na noite de quinta-feira, um incêndio destruiu uma casa no assentamento 9 de julho em Canindé de São Francisco, Alto Sertão do Estado. A família perdeu absolutamente tudo. Você vê aí pelas imagens, eu estava acompanhando hoje pela manhã, olha só, a destruição era visível e total. Provavelmente foi provocado esse incêndio devido a um curto-circuito no contador de energia. Olha, sem teto inclusive a casa, acabou com o telhado, destruiu o telhado todo. E graças a Deus ninguém ficou ferido, veja você. Mas as perdas materiais foram absolutas, totais, foram muitas. Vamos ver o vídeo que recebemos de um morador da região. Coloca por favor aí. Estou passando aqui para informar vocês uma tragédia que aconteceu no assentamento 9 de junho. Infelizmente, graças a Deus que não houve vítima. Mas, por pouco, não teve vítima fatal. Informando a todos vocês que deu um curto-circuito na energia e a sede do assentamento 9 de junho, infelizmente pegou fogo e a perca é 100%. O prejuízo foi imenso, roupa, documento, dinheiro. Você vê que pena. O prejuízo foi imenso, a perda foi total e aí foram documentos, foram roupas, utensílios domésticos e por aí vai. Por favor, se você puder ajudar, vai ser muito bom. Essa família precisa desse estímulo, precisa dessa solidariedade para se reerguer, para se recuperar. Então, o pessoal está realizando essa campanha das doações que podem ser feitas no postinho de Capim Grosso ou no restaurante de Cironi. Postinho Capim Grosso ou restaurante de Cironi, em Canindé. E tem uma coisa, muitas das vezes as pessoas que têm tão pouco, aí sim elas ajudam, aquelas que acabam perdendo tudo. Então, eu vou pedir para você recorrer ao seu coração. Se você puder, ajude esse pessoal, essa família que precisa muito, tá bom?